Na tarde de sexta-feira, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar de Cacoal fechou mais uma boca de fumo no bairro Vista Alegre. De acordo com informações, o local já estava sendo monitorado há vários dias, onde diversas denúncias foram feitas pela população que na rua Graciliano Ramos estava uma movimentação muito grande de usuários de drogas em uma residência, onde na sexta-feira os policiais lograram êxito em flagrarem um homem morador da linha 6 que estava em uma motocicleta chegando ao local para comprar pedras de crack. Ao sair da localidade, os policiais realizaram uma abordagem ao idoso nas proximidades da pista do motocross, onde foi localizado no bolso da camisa certa quantidade de entorpecentes adquiridas na boca de fumo. Além disso, a motocicleta que estava em posse dele foi apreendida pois estava sem a placa. Com as informações sobre o ponto de vendas de entorpecentes, os policiais adentraram na residência no bairro Vista Alegre, onde lograram êxito em localizar duas pessoas, onde uma delas alegou que mantém o comércio de drogas para manter o próprio vício. Em uma consulta realizada pela Polícia Militar no Sistema da Justiça, foi identificado que o proprietário da residência já tem outras três passagens pelo crime de tráfico de drogas. Na residência, foram apreendidos munições, aparelho, televisor e vários outros pertences, além de uma quantia em dinheiro. Os pertences apreendidos foram R$ 28,00 em espécie, uma TV 32 polegadas, uma tesoura de cozinha, uma munição calibre .22 intacta, um fone de ouvido sem fio, um celular Samsung, uma certidão de nascimento em nome de um apenado, uma autorização de saída temporária do presídio, um cartão do banco Cicobi e um celular multilaser. Questionados sobre a procedência dos objetos, os residentes do imóvel não souberam relatar a procedência e nem mesmo se tinham nota fiscal. Devido a isso, os infratores e os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.